São fotografias que registram movimentos sociais. O som das ruas, atualidade política e ativismo social é o nome da exposição. A proposta da exposição do Lente Quiente é mostrar um pouco a transformação da cultura política que se deu nas ruas nos últimos anos, sobretudo a partir de 2016, que é quando a gente tem uma agenda nacional de questionamento muito forte da democracia, de transformação na política, de crise, a gente pode dizer, e isso se refletiu nas ruas de diferentes cidades. Então essa exposição reúne fotos do que se passou em Ponta Grossa, de lá para cá, manifestações na rua de diferentes estilos, desde a greve dos caminhoneiros até as últimas manifestações de um ano da morte da vereadora Maria de Franco, incluindo também manifestações em Curitiba. As fotos foram produzidas pelos alunos de jornalismo da UEPG, dentro de um projeto de extensão. O Lente Quiente funciona como um coletivo de fotografia, de fotojornalismo, de cultura. Então a gente tem essa especialidade que é se reunir para fazer foto de cultura, construir um acervo digital, público, disponível, com as marcas culturais da cidade e da região. A gente tem feito isso desde 2010. Então a gente fotografa artes, teatro, música, dança, mas também a gente passou a descobrir um outro tipo de manifestação cultural que tem essa dimensão política de ocupação do espaço público. Essa é uma variação que a gente tem descoberto nos últimos anos e que também muito nos interessa. Para os alunos, uma oportunidade de expor momentos que vivenciaram através do fotojornalismo. Registrar os movimentos sociais que estavam acontecendo na cidade sempre foi um interesse que eu tive dentro do projeto e até como um tema que me interessa como fotógrafa. O Lente começou a registrar esses movimentos desde 2013 e eu entrei no projeto em 2016 e desde lá eu me interesso por esse tipo de cobertura. Então conseguir ver as fotos expostas hoje aqui é bem satisfatório porque também você vê o teu trabalho impresso, exposto e é bem diferente do que a gente está acostumado. Até por ver só em celular, computador, é uma experiência interessante. A exposição também marca a abertura do ciclo Descomemorar Golpes. São várias atividades que vão até o dia 29 de março. A principal programação do ciclo Descomemorar Golpes, que acontece até sexta-feira, ela se dá justamente nesta quarta-feira, na noite de quarta-feira, no campo central do IPG. É uma discussão sobre Marighella, o legado de Marighella. Tomando por base que saiu o livro, tem o livro publicado, a biografia e também agora tem o filme do Wagner Moura, a estreia do Wagner Moura no cinema e vai ser feita uma discussão sobre essas apropriações de diferentes áreas em relação ao legado de Marighella. Então são diálogos entre áreas do conhecimento. No caso ali, o jornalismo e a história sentam para conversar sobre Marighella e a memória da resistência naquele período tão difícil do que hoje a gente já tem por consenso chamado de uma ditadura civil-militar. Vai ser às 19h, nesta quarta-feira, no pequeno auditório do campo central da UEPG. O ciclo de atividades é gratuito e aberto à comunidade. A exposição é itinerante. Até o final desta semana estará no campo central da UEPG.